Olá, minha gente. A grande questão é essa. Salvar Dilma ou salvar o Brasil? É isso que os senhores deputados e senadores vão ter que decidir. Querem salvar Dilma? É isso que vocês querem? Então, prepare para ver o país entrar ainda mais na bancarrota. Esse governo não tem condições morais. Não tem condição nenhuma de continuar governando. Nós estamos vivendo uma das piores crises da história do nosso país. Esse governo está envolvido até o pescoço na lama da corrupção. Todo dia tem uma delação. A segunda maior roubaleira da história do mundo e a maior roubaleira da história política do Brasil. Não tem moral de continuar, gente. Vai salvar Dilma para enterrar o país? O que é mais importante? O nosso país ou um projeto político falido? É isso que tem que pensar. Será que deputados vão se vender para isso? Será que esses caras não amam a nação? Não tem vergonha na cara? Será que são tão bandidos e cara lavada para poder ajudar a acabar de enterrar? Que moral esse governo tem? Quais são as condições que esse governo tem de continuar? Nenhuma, gente. Nós estamos vivendo uma crise sem precedentes. O desemprego em alta e inflação em alta. Tudo parado. A comunidade internacional, os grandes investidores não querem colocar dinheiro aqui. Esse governo está falido. Ele acabou. Vamos salvar o Brasil, gente. Senhores deputados e senadores, não está em jogo a questão de fogueira de vaidade de políticos que querem se salvar. E para terminar, eu não tenho memória curta. O PT foi um dos partidos mais veementes para o impeachment de Colo. Por muito menos, mas muito, muito, muito menos, Colo sofreu impeachment. Isso é uma vergonha. Esses caras que agora estão dizendo que é golpe foram eles que ajudaram o impeachment de Colo. Chega impeachment já para a Dilma. O país não aguenta mais.